E aí galera, vamos continuando aqui a Custom Story do Amnésia, quem te remember? E eu estou com uma câmera nova, vocês podem ver aí, estou muito feliz, olha a alegria da criança, gente, sério. E só vai demorar alguns dias para chegar o meu microfone, e eu estou muito feliz, porque vai melhorar bastante os vídeos. E agora eu vou estar continuando mais uma parte do Amnésia que faz tempo que eu não jogo, né? E eu estou querendo tirar um pouquinho o Slender da cabeça, pelo amor de Deus, né? Já faz dias já que eu estou jogando o Slender de Arrival, e agora eu vou estar jogando um pouquinho do Amnésia para a gente esquecer um pouquinho. Daí depois a gente continua em Slender, vamos seguindo com essas duas séries aí, esses dias, e depois a gente troca para outros jogos, né? Então vamos lá, né? Vamos começar isso aqui de uma vez. Então começamos aqui já. Sinceramente, eu não estou nem um pouquinho à vontade de estar jogando isso aqui à meia-noite e meia, mas eu estou aqui, né, para jogar com você, você que está assistindo. Esse jogo aqui que está me dando muito medo, gente. Sabe até que eu estou ficando corajosa, né, jogando à meia-noite e meia? Eu era sério, eu era muito cagona, eu jogava isso aqui e meia-noite e meia-noite e meia-noite e meia-noite e meia-noite e meia-noite e meia-noite. Mas isso aí a gente dá um jeito, né? O problema desse jogo é que eu não posso ficar usando muito isso aqui, né? Só que como que eu vou fazer? Tá, mais stories aqui. Diz ali que era para mim correr. Eu não gostei. Por quê? O que é isso? Ai, meu Deus do céu. Por que está fazendo barulho? Ai, eu não gostei, gente. Ai, meu Deus do céu. Fantasma. Por que isso? Eu não sei. Não sei o que aconteceu aqui. Acabou o jogo. É isso. Não vou chorar, gente. Acabou o jogo. Eu achei que ia ter mais alguma parte do jogo, alguma coisa, mas... Tipo, parou do nada. Sei lá. Uma música triste, de fundo. Para mim, chorar mesmo. Vou chorar. E é o fim. Parabéns para mim. Eu terminei o jogo. Eu acho que foi muito bom. Foi muito longo. Nossa. Se eu soubesse que ia ser assim, Eu tinha terminado no outro vídeo. Aí. Agora terminou mesmo. Então, pessoal. Esse foi o Mimé. Esse pedaque. Ele terminou nessa parte. Se eu soubesse, tinha terminado no outro vídeo. Eu vou estar postando isso daqui, né? Porque... Senão vai ficar chato, né? Parece que eu não terminei o jogo. Então, pessoal. Eu não sei o que aconteceu. Eu achei que ia ter mais jogo. Sei lá. Eu peço desculpas aí. O vídeo deve ter ficado bem curtinho. Mas... É. Eu tinha que finalizar esse jogo, né? Eu não podia deixar isso assim, tipo... Como se eu não tivesse terminado. Então, foi melhor assim. Eu fiz. Já terminou. E tal. E eu tô feliz. Porque chegou a minha câmera nova. Eu não vou fazer unboxing. Porque eu não sei fazer. Então... Só queria compartilhar aqui com vocês. Que chegou a minha webcam. E depois vai chegar o microfone. Também vai ficar melhor. Eu sei que o áudio não tá muito bom. Porque eu tô usando o microfone da webcam mesmo. É aquele que vem embutido. Porque esse microfone aqui. Que tem do meu headset. Que já estragou faz tempo. Coitadinho. Não aguento tanto que eu gritei nele. E aí... Um dia ele começou a falhar. Aí estragou, né? Fazer o quê? Agora eu tenho que usar esse mesmo. Não é um som muito bom. Mas dá pra usar, né? Dá pra vocês me ouvirem. E aí... Eu vou tá trazendo outros jogos aí. Que vocês pediram. Já tem uma lista aí de jogos. Que vocês pediram pra mim trazer. Espero que vocês estejam gostando do canal. Eu sei que teve algumas mudanças. Eu fiz algumas edições de vídeo. Que ficou um pouquinho exagerada. Eu peço desculpas. Que eu acho que não ficou... Não combinou assim com o canal. Então eu tava voltando assim. Um pouco mais simples. Eu vou tá melhorando um pouquinho. Mas não exagerando muito. Voltando um monte de memes. E coisaradas. Porque isso aí... Eu acho que não ficou muito legal. Eu só vou tá melhorando mesmo. Sobre as coisas do jogo. Trazendo mais informações sobre o jogo. Tá falando um pouquinho melhor com vocês. Tá me soltando um pouquinho mais. Eu era muito tímida. Eu já melhorei bastante, gente. Vocês não tem noção. Quando eu comecei o canal. Eu achei que... Eu nem ia colocar o webcast. Eu não queria aparecer no vídeo. Eu só queria falar e tal. E agora eu já tô bem melhor. Eu melhorei muito. Vocês não tem noção com o meu aratinho. Não. Vocês não tem noção. E eu tô muito feliz. Porque o canal tá crescendo bastante, né? Nossa. Como o canal cresceu. Nossa. Eu tô muito feliz. Muito feliz mesmo. E eu queria agradecer a vocês. Porque sem vocês eu não seria ninguém nesse canal. E vai ter uma mudancinha no canal quando o microfone chegar. Eu vou mudar o nome do canal. Eu não ia falar, mas eu vou falar. Eu vou mudar o nome do canal. Eu não vou falar já o nome, né? Porque senão aí vai ficar sem graça, né? Então esperem e aguardem. E ver se é um nome que vai ficar mais parecido com o canal. Vai ficar mais legal. E era isso. Já aproveitar, né? Pro vídeo não ficar tão curto. Porque eu conversar um pouquinho com vocês, né? E os mil inscritos estão chegando aí. Eu não sei bem ainda o que eu vou fazer do especial. Mas tô pensando ainda. Vou fazer alguma coisa diferente, talvez, com vocês. E obrigado por sempre estarem aqui acompanhando. Deixa um like aí pra dar uma forcinha. E eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Até mais. Tchau!